Música Fala pessoal, beleza? Oi mamatinhas lindas Começando mais um episódio de Speedrunners aqui pra vocês E dessa vez estamos com mais dois inscritos aqui Quer falar o nome deles mamã? Estamos aqui com o Gabriel Pirassal E com o Lucas Gumelo Tudo bom com vocês? E estamos aqui com a Amanda também Conhecem ela? Eu não conheço quem que essa menina é Tô de olho em você Ninguém escolheu faz nenhuma Vamos escolher alguma? Tipo, random? Random workshop, pronto Eu não escolhi nada Só eu escolhi random workshop Galera, eu acho que o meu controle tá meio estragado aqui Eu não sei Ele deu aquela semi zoada Vamos esperar pra ver, mas É, pois é Era só o que me faltava Ah, eu sempre esqueço como joga Eu não Eu nunca esqueço Aqui, rápido Olha quem já tá lá na frente Quem já tá lá na frente? É o Caveira Ai, o que é esse gato maldito? Opa, quem que tá na frente? Ah, é o gatão Ah, você é o gatão maldito? Eu sou o gatão do bem Ai Que gatão maldito? É só um gatão lindo Não é não Gatão maravilhoso Tudo de bom Uh, fui Pura gostosura Pura gostosura Gatão pura gostosura Ai, bati a cabeça Não Não Desgraça Fiquei por último ainda Eu fugi Eu fugi da sua bomba sua Ai, eu fui pro lugar errado ali embaixo Eu meti do palato lá Não, não Ai, eu nunca vi que eu dou Ah, não Eu gastei a bomba errada Eu gastei o poder errado Não Só eu e você Só eu e você, amor Não Não Eu pulei Fiz errado, fiz errado Fiz errado Ah, não Vai, mandinha Vai Ai, galera Todo mundo é na minha torcida Vai, Dinha Não Vai, Dinha Vai, Dinha Que você consegue ganhar uma Você consegue ganhar uma Vai, Dinha Que você consegue ganhar uma Ah, eu sou realista Sabe o que mais engraçado, amor? É aquela velha história Tipo, que você sempre Pra quê? Pra quê? Não sei Não é essa Nossa, não come por aqui, amor Não, Lucas Ah, não, mancada Mamô Mancada Não 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 se faz Isso não se faz Isso não se faz Filho da mãe Isso não se faz Mamô, não Eu acho que eu podia ganhar Mamô, não pode deixar Não existe essa Tem que ganhar pelo mérito Não Não é assim Talvez eu tenho que ganhar na sua vida Ai Nossa, eu consegui pular essa caixa Eu não sei como Não, minha bugia Ai, cara, você acha que é demais, velho Eu quero que inventou esse jogo aqui Eu devia se sentir feliz Porque ele 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 fez uma obra de arte pra humanidade Eu sou mestre Ai, por que eu parei? Ai, agora eu vou colocar certo Droga Você foi pro lugar Você foi pro lugar bom Resolveu sem resolver, né? Ai, todo mundo pega Eu coloco esse ganchinho Ai, galera Você sente um ganchinho Não vai ser o problema Fala aí Ai, eu tava quase ganhando Eu tropecei na bendita caixa É sério Ai, adoro caixas Droga Quando é pros outros É, porque você adora tropeçar nelas, né mãe? É verdade Não, agora eu fui bem Ganhei Não Não Tu peci na caixa de burro Ai, caixas Amo você Não Ah, tudo bem Você bateu aí também Então não faz mal Vai, Lucas Vai, Lucas Oi? Milena Ah, Mileninha Vai, não 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 usa ganchinho Isso é hashtag mancada Boa Boa Vai, Lucas Ai, desculpa Eu vou ter minha sobrinha aqui Eu não posso pausar Você já morreu, pô Pode deixar Wi-Fi? Como assim? Wi-Fi pra você? Não sei o que é que eu ponho, pai Caixa, maldita Ah Flávio, seu pai tá aí? Flávio Ai, meu Deus Ai, meu Ferrou Vai, Lucas Cadê? Cadê todo mundo? Vamos ou bugou? Não, não bugou É que o carinha tá bem na pontinha Eu na pontinha aqui Mas ganhei Consegui Não Vai que lado do que? Caramba, fui rodado Só me envergonha Ai, desgraçado Gabriel Isso não se faz comigo, rapaz Fiquei chateado Ah Não Contem com a parte da minha sobrinha agora, galera Ela está aqui vendo ela jogar É Tá vendo você Jogar já é muito, né, mamã? Ela tá vendo você aí no jogo Jogar é muita presunção Tá louco, mamã O que você fala com a sua namoradinha? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Bati o chifre Não Não, não Agora fiz feio Olha, a buchão de salem está me traindo Hoje está usando poderes do mal contra mim Nossa Ai, rosquei Ai, errou Deixa eu me coçar aqui Nossa, tá muito acirrado hoje Tá muito acirrado mesmo Cara, meu controle está zoado Não é boa É, eu controle, sei É Ah, bruxão lá foi Ele deve estar com muito ódio de mim Porque ele foi por causa de mim, né Ai, tropecei em tudo quanto é coisa Tropecei nas caixas Tropecei Não Gabriel Vai, vai Vai que você ganhou Cadê? Mostra, acompanhei É que ele está bem ali, ó Vai, vai, vai Ganhou uma Ganhei um Ganhei um Gabriel, estou de zoio, não sei, rapaz Sou a gatinha branca, tá vendo? Ganhou uma, mamãe Ah, errei Errei feio Errei rude Ó, tem o Lu É uma caveira O tio Lucas Tio Lucas Ai, nossa A que faz mais nubice é a Amanda, Mileninha É, o tio Lucas é a caveira Aí tem o, deixa eu ver aqui O tio Lucas é o que está na frente aqui O Gabriel É esse daí Mostra você para ela, amor Ah, não dá É Esse é o Gabriel Tem outro Lucas também Tirado do tio Que ele morreu Ele era uma Uma gata de salão Uma bruxinha Vai, Lucas Vai que se você ganhar Essa é a sua vitória, rapaz Não tropeça nas caixas, caveirão Estou contando com você, hein, Joe Vai Aí, pulei Aqui Lucas e o Gabriel Ganhou Ganhou, Ed Agora vamos para mais uma, então Mais uma Vai descer? Vamos para random É, random workshop Ou random normal, amor Não, pode ser workshop Vamos workshop Tá, vamos então aqui Random workshop Metro Como? Morópolis Moralópolis Não sei Não, aqui no workshop Ah, moralópolis Em cima de metrópolis ali, né Moralópolis Sei lá eu Então vamos para a segunda fase Hoje acho que a gente só vai fazer duas mesmo, pessoal Mas Mano Porque essa primeira aqui foi bem grande, na verdade Foi, porque a gente estava muito acirrado Estava muito acirrado Está na hora a disputa Eu ganhei uma até Ganhou uma, olha Nossa, que fase da hora Acho que a gente nunca jogou nessa É bonita, pelo menos Nessa da hora Já não sei Nossa, já vou cair nas caixas Já Não, nunca jogou Ih, caiu o Lucas Ai, que droga Ele caiu Nossa, Amanda Eu estou me confundindo aqui Quem que eu sou Gabriel, pelo menos Gabriel permaneceu Gabriel permaneceu Vamos lá, Gabi Não, não vamos lá não É, vamos lá A gente, tipo Fica no jogo Ai, travou Ai, ali é para travar a pessoa Que lugar zoeiro Ah Ah, o Lucas voltou Mas não nessa partida Nessa fase aqui Ele não consegue Vai, Lucas Vai, Mandinha Vai, Dinha Era aqui por cima? Ah Nossa, não sei para onde vai Caramba Nossa, essa fase é muito difícil Estou confusa Ela é pequena A gente já está dando a volta Ela é muito pequena Tropecei em tudo Mas você também Ai, eu sem tropeçar nas caixas Não sou eu, né Morri Mamô Eu usei meu míssil em mim mesmo Nossa, sovinhinha É Cara, eu sou muito ruim com esse míssil Vai, Lucas Vai, Lucas Usei Usei Cara, eu não sei como eu não morri Nossa, tem uns lugares aqui Que tipo, você trava Tipo, de uma forma tão estranha Mas ninguém viu a minha recuperação? Ninguém quer comentar a minha recuperação magnífica Magistral, magistrosa? Não é isso que eu estou recuperando Estou pensando em mim Já está meio difícil Já está difícil eu conseguir fazer Se está difícil eu conseguir jogar por mim, né? É, imagina eu olhar aqui Eu só estou fazendo Ah, meu Deus do céu, nossa Eu não estou nem olhando o que eu estou fazendo Falar bem a verdade Nossa, morreu todo mundo Morreu nós dois Nossa, sinceramente Foi feio Foi rude Caramba, eu volto para trás Agora está Gabriel e Lucas Gabriel e Lucas correndo Lucas tropeça Gabriel tropeça também Tudo tropeça Eu já não tenho como tropeçar Ih, Lucas está na frente Está um troca-troca isso aí Agora o Lucas vai o tubareio É, ele é o tubarão, né? Ele estava com a bruxinha de Salem Daí o jogo dá uns lag Mas é normal É que essa fase parece muito estranha Ela fica dando uns tilts, não parece? Um pouco Mas é por causa da conexão Mas é por causa da conexão Às vezes também, né? Da internet dele dá uns tilts Caramba, que foi isso? Eu joguei a bomba Pegou tanto em você quanto em você Pegou em todo mundo Em todo mundo Pegou em umas quatro, eu acho Porque eu sou assim Eu está com o poderzinho Mas eu também vou Porque, né? É, então Faz parte Verdade Cara, está todo mundo com ganchinho Exceto eu Ah não, o Lucas também não Mas Tem dois com ganchinho Isso já é demais Está todo mundo com ganchinho Ah, menos eu e o Lucas Viu? É bom encontrar, mamãe Mamã? Você usa a óculos Mamã? Oi? Caga Ai, fui Não sei se você reparou Que eu estou com o ganchinho Agora também Eu estava com o ganchinho Ah, não, não pode Então Aí ferrou Tem que alguém usar primeiro É o ganchinho O problema é quando Está todo mundo com o ganchinho Vira uma coisa meio Tipo, impasse mexicano, né? Quem vai atirar primeiro Então, é É muito difícil Porque daí Quem acertou O Proust nunca se salva, só Sim Ah Mas o melhor mesmo É quando o cara Não precisa de ganchinho Para ganhar Véio Véio, eu tinha saído da tela Véio, eu tinha ganho Oi, mamãe Não, eu tinha ganho Essa zoeira aqui Oi, mamãe Você disse alguma coisa? Não, não fale mais comigo Eu tinha ganho Essa zoeira aqui Só para saber Que você tinha falado Alguma coisa E você não falou nada Tá bom Ah Ah, eu saí da tela de novo Não, mamãe Você saiu da tela não Ih, mamãe Véio, hashtag errada Está errado isso aqui Está errado isso aqui Que Não Só você não ganha até agora? Só quero lembrar O que foi? O que foi? O que a Só queria Só queria deixar Isso aqui bem Bem constato Velho Eu saí da tela de novo E eu não ganhei de novo É preconceito com os gordos Isso aqui Você estava mandando muito hoje Oi? Você estava mandando muito hoje Não, o jogo não gosta de mim Porque eu sou gordo Ah Não, os marmotinhos estão de prova Ah, ah Obrigado Ah não, mancado Obrigado Mancado é Quem dá é manco Mancado é quem dá é manco Nossa, meu Deus Buguei ele Buguei nada Vai Lucas Só para Só para fechar a boca Das inimiga Vai então As inimiga Quer disputar com o Lucas? As inimiga As inimiga As inimiga Quer tirar onda com o Lucas? Vem então As inimiga Oh As inimiga Cadê as inimiga Que eu não estou vendo As inimiga Não estou vendo O recalque Das inimiga Beijinho no ombro Vamos fazer Beijinho no ombro Mua Quer ver? De virada ainda Ai Porque Só quero lembrar Que você ainda não ganhou nenhuma Por favor Reveja o placar Por favor Faça as recontagens Dos fotos Meu amor Eu acho que todos estamos querendo Uma recontagem Desses votos Essa voz de vinhada sua Que está fazendo Estou te estranhando Estou fazendo voz nenhuma Estou fazendo voz de vinhada Estou fazendo voz de ganhei Ganhou nada Estou fazendo voz de Vão tudo pastar no mato Porque olha eu estou lá Eu estou do outro lado da fase Eu não estou mais nem me enxergando E o caveirão ganhou E o caveirão ganhou Então galera Foi isso para o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tapa na cara das inimiga Porque eu ganhei de virada E todo mundo sabe que de virada É mais gostoso Deixa eu Deixa eu me despedir Se despede mamã Falou galera Fui Tchau gente Um beijo Eu ganhei duas Ganhei duas mamã Mas se você tivesse sido mais humilde E não tivesse me humilhado Falando que eu era o único Que não tinha vencido ainda Gente Esteja bem constado Muito aqui Que você não pode zoar O seu amiguinho Nem sua namoradinha Do jogo Que daí A coisa ruim volta pra você Exatamente Então falou galera Fui Uma lição foi aprendida hoje Em Speedway Fui galera